Música Programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser aqui Música Programa Devoção Sertaneja Alô meus amigos, estamos chegando com o coração transbordando de alegria para comandar o nosso Devoção Sertaneja O nosso abraço, o nosso carinho, a SIC TV, Rede Record para todo o estado de Rondônia A TV Cidade Verde de Mato Grosso, também nos dando uma grande audiência Muito obrigado, meu Mato Grosso querido, Deus abençoe vocês Igor Tax, obrigado por essa abertura Quero cumprimentar também os meus amigos, meus irmãos da TV Grava Um grande abraço para vocês Meus irmãos também que nos acompanham através da Croma TV Um grande abraço para vocês O nosso programa hoje está extraordinário Gente, eu trago aqui hoje para vocês Uma dupla, eu vou fazer um especial Com essa dupla Eu vou fazer um especial com essa dupla E vocês verão o talento delas Estou falando de João Carlos E Carlos Leite vai falando Para os amigos E a gente prossegue com o nosso programa Devoção Sertaneja Veja com muito carinho Prazerosamente estou tendo o orgulho De a partir de hoje tornar-se amigo deste duplaço João Carlos e Carlos Leite no Devoção Sertaneja Lá no fundo da gaveta Tem algumas fotos com você e eu Roupas que você usava Roupas que você usava Artas de amor que me escreveu Coisas que você deixou Pra me machucar Quando foi embora Tudo está no lugar Não foi preciso queimar Nem precisei jogar fora O outro lado da moeda No futuro você vai olhar Quem arrisca a cara ou coroa Nunca tem certeza Com quem quer ficar Não te aceito de volta Seja feliz onde estás Não volte aqui arrependida Porque não sou Deus pra te perdoar Posso até estar sozinho Mas não é por amor a você Porque na vida tudo passa Foi incapaz de te esquecer Não te desejo maldade Mas sei até como vai ser O destino é caprichoso Em troca ao certo pelo duvidoso Acaba sofrendo Acaba sofrendo até aprender O outro lado da moeda No futuro você vai olhar Quem arrisca a cara ou coroa Nunca tem certeza com quem quer ficar Não te aceito de volta Não te aceito de volta Seja feliz onde estás Não volte aqui arrependida Porque não sou Deus pra te perdoar O negócio é o seguinte A gente combina um negócio E aí eu desfaço tudo que eu combinei Porque eu falei Olha, vocês vão acabar a música E vocês já entram com outra Porque a gente quando gosta, gosta Mas como é que não comenta uma música dessa? Então Como é que é o nome dessa música, Arlão? É o outro lado da moeda A composição do Júlio Seda Lá de São João da Boa Vista E mas é a gravação de vocês Ou outros já gravaram também? Eles gravaram no CD deles E nós também Que mara Que espetáculo Primeira gravação eles permitiram Nós gravamos primeiro ainda Espetáculo 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 Eu vou te contar um negócio pra você Virou com aguete meu aqui agora Meu Deus do céu Mas olha Eu tô muito feliz Tô honrado com a presença de vocês Tá bom? Eu tenho certeza Que o Devoção Sertaneja Está dando um presente Para os amantes da música sertaneja Tô mentindo, Ney? Hã? Ney da dupla Ney Nando Proprietário da Águia Music E da Pedágio Brasil Tá aqui curtindo também E se embriagando na qualidade musical Canta mais pra gente, meus irmãos? João Carlos e Carlos Leite no Devoção Vamos cantar uma moda do Roberto Moreno Indonino, companheiro? É o Caipira na Contramão Sou um caipira moderno Que vive na Contramão O conforto é da cidade Mas eu moro no sertão A qualidade de vida Que tem é alto patrão Aqui eu nunca estresso Eu acompanho o progresso Do meu pedaço de chão Quase não ando a cavalo Nem outra opção Para transportar banhada Eu uso meu caminhão Minha picape traçada É a minha condução É a minha condução O carro de pôr parado Já faz parte do passado Serve pra decoração Minha casa tem conforto Minha casa tem conforto Parece uma mansão Tem sauna e tem piscina Sala de musculação Só pra matar a saudade Vou nadar no ribeirão Se a solidão aporta A viola me transporta Para os braços da canção Tenho dois filhos formados Que cuidam da produção Tudo é mecanizado Mas que ninguém põe a mão A fazenda é planejada O produto é de padrão Tenho isso nove mil Sou caipira do Brasil Em nível de exportação Tá aí o diferencial de João Carlos e Carlos Leite Músicas raízes, músicas novas, diga-se de passagem Que coisa espetacular, rapaz Eu tô ficando bravo comigo Que negócio de espetacular É muito espetacular aqui Eu nunca vi igual Essa palavra é bonita Gente, eu tô encantado com vocês Eu tenho certeza que o Brasil todo está nesse momento também Compartilhando comigo essa alegria Mandando as mensagens Aqui tá os dois telefones Tá o telefone do Carlão Do Carlos E também do João Pra você falar com eles Porque merece o nosso respeito E acima de tudo o nosso sentimento E você, meu irmão Locutor de rádio Radialista Programador Já pensou Na sua playlist Ter sempre esses modões É só você pedir aqui nesse WhatsApp Porque você recebe todas as modas e MP13 Pra você rodar na sua emissora também Tá ok? Ou eu tô mentindo? Não, é verdade Não, tá não Inclusive, Cleber Essas modas estão em todas as plataformas digitais também Graças a Deus É só procurar por? João Carlos e Carlos Leite O nome do CD é Coração Roçado Coração? Roçado Maravilha Canta mais pra nós? Vamos cantar Bora lá Comprei uma matavir No coronel Bento Lira Fiz o rancho de barroque Amarrei com cibó cambira Fiz na meira da lagoa Só para pensar traída Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar Eu chego e canto Muita gente admira Mano a fi de paineira Parejão de guaio vira A poita pesa uma roupa Dois remos de sucupira Se jogo a tarrafa na água Sozinho o homem não tira Capiparete, chuarisco Quando cai na minha mira Puxo o arro e jogo a flecha Lá no barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de caipira Quando eu entro num pagode Não tem quem não se admira Torre, piquita, viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego e ela se retira Bato o parma e bato o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da corruíra Quem sabe o gosto que tem Quem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come cambuquira Não se come cambuquira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira Mais uma aí, compadre Não tem preguiça não, compadre Qual vai ser, compadre? Compadre, tem um repertório muito grande Então é difícil às vezes você escolher uma moda E deixar as outras de lado, né? Vamos cantar a casa antigona mesmo A casa do Pulo Gato, por exemplo? Isso é bom, compadre Às vezes a gente pensa que conhece uma música E a gente canta errado uma música Muito tempo sem saber Que canta errado a letra, não é verdade? É verdade Olha o que eu descobri agora Prestando atenção no João Carlos e Carlos Leite Eu sempre mastiguei essa música Rote tanto vai Agora que eu entendi que o pote tanto vai na fonte Que um dia ele volta a quebrar O pote A pessoa vai tanto que um dia ele escorrega Ou ele cai Pote tanto vai a fonte que um dia volta a quebrar Hoje que eu peguei a essência da letra da música Hoje que o senhor pegou o fio da miada Se você quiser aprender mais E prestar atenção nas letras das músicas Tem mais João Carlos e Carlos Leite É já que a gente volta Programa Devoção Sertaneja Ô moçada, nós estamos aqui com um recadinho muito especial, né Gabriel? É isso aí, a gente também está aqui no canal da Águia Music Não esquece de se inscrever, de curtir Deixar o seu comentário nos vídeos aqui da Águia Music, hein? Segura a gente! Um abração, gente! Alô internautas, vocês que estão assistindo o programa Devoção Sertaneja Isso aí, com o melhor da nossa música aí aqui, olha só, você ouve e você vê o melhor dessa música maravilhosa sem pagar nada por isso Sobre o comando do Cleve Serafim Alô amigos, eu sou o Agostinho Hipólito Alô amigos, aqui é o Zé dos Reis Aqui é o Jean Carlos Esse aí, nós estamos aqui no canal Águia Music Junte-se a nós! Vem com a gente! E você que está aí assistindo esse programa Não deixe de se inscrever aí no canal Águia Music Para curtir sua moda de qualidade Se inscreve aí, ativa o sininho e deixa aquele joinha para fortalecer Continue ligados! Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever nesse canal E dê aquele joinha para nós Esse é o preço que você paga para ajudar a gente, para ajudar esse canal Beleza! E venha com a gente defender a nossa música sertaneja toda semana, viu? Toda semana nós temos devoção sertaneja aqui no canal Águia Music Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva! Dá aquele joinha e participe de tudo que rola por lá Olá gente, aqui é o Daniel E aqui é Samuel, e nós estamos aqui para falar do canal Águia Music Se inscreva, por quê? Porque esse canal defende a verdadeira música raiz Valeu minha gente! Estamos esperando vocês, valeu! Programa Devoção Sertaneja E o nosso programa tem sequência com a parte musical Eu estou embriagado de paixão, de alegria e de felicidade Com o coração satisfeito de ter aqui a qualidade musical De João Carlos e Carlos Leite no Devoção Sertaneja E vamos cantar para vocês aí Uma música do Carlos César e do Morgado, né compadre? É, o Lamento de Caboclo Por um trilho estreito entre samambaias De chapéu de palha eu ia pra mina Enchia o corote com uma canequinha De água fresquinha, limpa e cristalina Depois me assentava no barranco ao lado E entusiasmado eu ficava olhando A queda d'água rodando o moinho E no ribeirãozinho o monjolo malhando A tarde eu deixava o monjolo parado E o arroz socado eu levava pra janta Corria na venda, comprava em veloque Voltava galope num cavalo pampa Tomava um traguinho, jantava bastante Achava importante escrever pros parentes Contando que a roça estava limpinha E que ninguém tinha ficado doente Mas minha pobreza foi contaminando E aos poucos tirando esta felicidade Deixei minha roça, meu berço sagrado Me me obrigada a mudar pra cidade Passei a comer arroz de pacote Troquei o corote por filtro esmaltado Tem carta-escrevo, pois vivo sozinho Só vejo moinho no supermercado Se vejo o monjolo é movido a motores Só em casa de flores vejo os samambaias Mas fico orgulhoso por ver margaridas Limpando avenidas de chapa ou de palha A grande saudade que tenho guardada Será revelada se um dia eu voltar Então pedirei perdão ao presente Para eternamente na roça Eu ficar O pai daquela moda do Ted Vieira O madão de viola Mandar o pessoal de Ribeirão Preto É isso aí É o Rei do Gado O Rei do Gado No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria rodo No ar do meio da granfinagem Nisto chegou um pião trazendo na testa O pó da viagem pediu uma pinga Para o garçom Que era pra rebater a friagem Levantou a almofadinha Falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga No lugar deste vem por os pés Senhor que é proprietário Deve barrar entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Está presente o Rei do Café Oi uma sarpa de parmas Gritaram vivas pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado E num estrangeiro Portanto vejam que esse ambiente Não é pra qualquer tiburranfeiro Com uma do bem cortês Responde o pião pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo em aposta a qualquer parada Cada pé deste café Eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O pião deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com mil cruzeiros E esse algarçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gato E vamos mais uma música Vamos cantar pra vocês De Waldemar Reis E do cumpade É do cumpade João Mulata Essa moda, né? É isso aí É, deixou saudade pra nós aí Mandar pra irmã dele lá, né? A Val Valdeci O meu reino encantado É o reino Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande A encosta de um espigão Um cercado pra parta de cerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã ele ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão Num estante as carinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro gangas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os dois Eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tatera velha e desabada E a figueira acenando pra mim E por último marco saudades Que um tempo bom e já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Ei barbaridade Dá vontade de ficar o tinterim Tintirim escutando esse quadrão Eu vou ficar mais um pouco Com esse duplaço Aqui no Devoção Sertaneja Não saia daqui Programa Devoção Sertaneja Olá gente, aqui é o Daniel E aqui é Samuel E nós também estamos aqui no programa Devoção Sertaneja Alô internautas Vocês que estão assistindo o programa Devoção Sertaneja Isso aí, com o melhor da nossa música E aqui, olha só, você ouve Você vê o melhor dessa música maravilhosa Sem pagar nada por isso Sobre o comando do Cleves Serafim Alô amigos, eu sou o Agostinho Hipólito Estou passando por aqui Pra convidar você a conhecer o canal da Águia Music Alô amigos de todo o Brasil Aqui quem fala com vocês é o cantor Jonathan Coelho Compartilhem Compartilhe o link com todos os seus amigos Com os familiares Com os vizinhos E ajude a gente a bombar esse canal Né, Nando? É isso aí Curta, viu? Dá um joinha aí pra gente Tá bom? Deixa o comentário aqui Dizendo de onde você está assistindo Beleza? Alô amigos, aqui é o Zé dos Reis Aqui é o Jean Carlos Esse aí, nós estamos aqui no canal Águia Music Junte-se a nós Vem com a gente E você que está aí assistindo esse programa Não deixe de se inscrever no canal Águia Music Pra curtir sua moda de qualidade Se inscreve aí, ativa o sininho E deixa aquele joinha pra fortalecer Continue ligados Estou passando aqui pra lembrar você de se inscrever nesse canal E dê aquele joinha pra nós Esse é o preço que você paga pra ajudar a gente Pra ajudar esse canal Beleza? E venha com a gente defender A nossa música sertaneja Toda semana, viu? Toda semana nós temos Devoção Sertaneja Aqui no canal Águia Music Então, quem não se inscreveu ainda Se inscreva Dá aquele joinha E participe de tudo que rola por lá Programa Devoção Sertaneja De volta com o nosso Devoção Sertaneja Com muito carinho Trazendo a essência da música sertaneja E graças a Deus por este conhecimento Por estar levando pra vocês O que há de melhor da música raiz Com João Carlos e Carlos Leite No Devoção Sertaneja Vamos interpretar uma moda Do cumpadre Amir Sater, né? Comitivo Esperança Franco Ou Caboclo Centenário Fazer homenagem a todos os caipirão do Brasil, hein, cumpadre? Uhul Não pretendo ser famoso Nem quero ser milionário Moro longe da cidade No ranchinho solitário Não sou patrão de ninguém Também não sou operário O sertão me dá de tudo Não dependo de salário Pra vender minha colheita Não tenho intermediário Sei fazer os meus negócios Não preciso de empresário Eu não sou inteligente Mas também não sou otário Eu não caio em Arapuca Nem no conto do vigário O cantinho de barrot Tem só o necessário Eu não uso anel de ouro Nem relógio calendário A floresta é meu jardim A lagoa é meu aquário A florada do IP Marca meu aniversário Um cantinho do meu rancho Me serve de santuário Onde faço minha prece Ao bom Jesus do Calvário Toda noite eu rezo Um terço A intenção de um missionário As dez cordas da viola São contas do meu rosário Assim vou levando a vida Recumprindo o meu fadário Canto moda sertaneira Só de tema imaginário Escrevo o verso de amor Sem pegar no dicionário Todo mundo assim me chama De capôculo centenário O compadre Cleves lembrou a moda aqui, compadre? Que é a rainha do Paraná? Ah, vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar ela? Mas antes de cantar essa música vamos mandar um abraço a toda a diretoria do Grupo Gazin e agradecer por estar incentivando esse programa aqui porque esse programa aqui é um programa que defende a nossa cultura é o que é nosso aqui do Brasil, né? Muito obrigado a todos do Grupo Gazin Juliana Rossin e também ao Cleves Serafim Rainha do Paraná Quando chega a primavera Eu vejo a minha tapera Toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar Do Porto Paranaguá Aquele ninho de amor Da igreja do Rocio Onde o romano pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o rocio cristalino Da noite que serenou Era um mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza floresceu No lindo canto de rosa No lindo canto de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali Ali Ergueira um santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o orvalho que caiu Santa Virgem do Rocio Esse nome recebeu Quando chega aos marinheiros Nossos irmãos brasileiros No Porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas tensões implorar Pedindo felicidade Que acalme a tempestade Que desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte o pão Na mesa de um pobre lar Santa Virgem do Rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os seus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Pois não cansa de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida Os romanos vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Ei, rapaz, batei a saudade De ouvir Rainha do Paraná E essas duas maquininhas de mão aqui É um trancoloso É um dueto de viola e violão Que eu vou te contar pra vocês, viu? Gente, mais uma vez O telefone tá aqui Pra vocês falarem Com João Carlos e Carlos Leite Tá os dois telefones aqui Pra você Principalmente Contratar você Eu tenho certeza que você Que tá pensando em fazer Um evento sertanejo Um encontro de violeiro Ou uma festa Na sua comunidade Você já pensou Você ter essa qualidade? Eu repito Leva a banda completa Se quiser Se não pode Insulto com a viola e violão Que é a preferência nacional Inclusive, né? E agora sai o que, meus irmãos? O carreiro e a saudade Nossa senhora É um modão Genuíno, compadre Aproveitar e mandar um abraço Pro Juninho Zanetti, né, compadre? E também pro Arsílio Bassi É o contramachista E o baterista Que sempre trabalha conosco, né? É isso aí Dá um abração pra isso Vamos mandar um abraço também, compadre Sou compadre Gerardo Damião Da Associação de Violeiro de Poste Caldas Gerardão Um abração pro seu Geraldo Nosso mentor lá Já não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente imundeceu Já não se ouve mais o grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiada Abandonada o asfalto cobriu o chão Fico sentado na soleira do orpendre Boiada ali só na imaginação Vai, saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Por quantas vezes transportei nessa estrada Carga pesada que trazia do brotão Longe se ouvia o cantar bem doetado Bem apertado no chumaço e no cocão No coisitinho, aboio bordado e canário E lá no meio, ouro preto e campeão Os boi de guia, pente fino e numerado Que atendia só no guiso do ferrão Vai, saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Hoje tão triste recorda o meu passado Fico lembrando dos bons tempos que se foi Vejo meu carro lá embaixo da paineira Mas sem esteira é tão triste e sem os bois Não tem cocão, não tem chuvas e nem foei Não tem carreiro, o cabeçaio tá no chão E nesta hora os olhos choram sem querer Parece um sonho, vejo tudo num telão Vai, saudade Vai acabando com este velho amigo seu Não tem carreiro, não tem boi, não tem boiada E o poeirão da estrada também desapareceu Que maravilha Que gostoso, que delícia ouvir João Carlos e Carlos Leite Sem perca de tempo Eles têm na concepção deles E eu também tenho na minha Que Deus com certeza é caipira Quando a noite vem turvando O painel do espigão Matuto faz sua prece A brisa fresca enaltece A mãe, prata e seu clarão Vem na nobre a lua cheia Brilhando na imensidão Tereta, sal de tanto Aiparatá, cachimbando Na soleira do sertão Deixo aqui o meu relato Sem medo de exagero Deus com certeza é caipira Além de ser brasileiro Quando a lua se despede Desperta ao alvorecer Canta o galo nas quebradas Tuetando com a passarada Anunciando amanhecer Caboclo sai pro batente Tem tuia pra abastecer Na terra que nasce espinho Se é tratada com carinho Faz o trigo florescer Deixo aqui o meu relato Sem medo de exagero Deus com certeza é caipira Além de ser brasileiro Quando é data de festejo Caipira fica inspirado É gaviola e ponteia E a poesia passeia Num broseio bem rimado Simplicidade é um costume No meu sertão cultivado Ambição e vaidade For embora pra cidade Já tá de bom agrado Deixo aqui o meu relato Sem medo de exagero Deus com certeza é caipira Além de ser brasileiro Ei, maravilha João Carlos e Carlos Leite João Carlos, que Deus continue Te dando capacidade Ouvido Destreza nesses dedos Nessa sabedoria E foi um prazer te conhecer, meu irmão Cleves, é um prazer Ernesto, estar aqui no seu programa Aliás, é o programa do povo, né? Graças a Deus O programa do Brasil Desejamos a você muita saúde Muita paz Que Deus te consera Pra você continuar Essa programação maravilhosa Obrigado Cardão, Carlos Leite Que prazer, cara Obrigado, meu irmão Obrigado a você A toda a produção desse programa Obrigado, Juliana Rocinha E a toda a tua equipe aqui Técnica, né? Pra realização desse programa Pra nós, eu considero assim Que foi uma benção hoje Nós estarmos aqui Muito obrigado, meu irmão Deus abençoe a todos nós Nós sentimos abençoado também Porque quando a gente faz as coisas Com o coração Atinge rapidamente O coração do próximo Vieram lá de longe De Minas Gerais Pra gravar conosco em São Paulo Era pra trecer três músicas Começamos a apaixonar Passou pra quatro Passou pra seis E fizemos uma hora E daria pra fazer cinco horas Sem repetir uma música Daria pra fazer até o dia inteiro Mas o importante é que foi De coração pra coração E que este amor Teja também passado Passado aos amantes Da música sertaneja A você, sua excelência Telespectador Que nos dá E nos consagra A credibilidade De trazer grandes nomes Tal qual João Carlos e Carlos Leite Aqui no nosso Devoção Sertaneja O nosso muito obrigado Que Deus abençoe você E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Tchau, meu povo Programa Devoção Sertaneja Apresentação Deve ser aqui Programa Devoção Sertaneja Deve ser aqui